Certo dia, numa patrulha, um policial conhece uma sem-teto grávida e você nem imagina o que aconteceu. Será que o policial prendeu a mulher grávida? O bebê ficou bem? Prontos pra essa história surpreendente? Vamos lá! Santa Rosa é uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Com quase 170 mil habitantes, é muito conhecida por suas vinícolas. Mas essa não é a única curiosidade sobre Santa Rosa. Ela também foi escolhida para ser set de gravação de algumas cenas do filme de terror Pânico, em 1996. Nossa história de hoje se passa nessa cidade. Mas antes, que tal deixar seu like e se inscrever no canal? Dia a dia policial Jess Whiten é um policial de Santa Rosa. Com mais de 10 anos de patrulhas, o homem é muito conhecido por sua honestidade e gentileza no trato com as pessoas, nunca se utilizando da violência, especialmente com os mais necessitados. Sua esposa, Esley, às vezes saía com seu marido nas patrulhas mais calmas. Uma noite, passaram por uma mulher sem teto que parecia estar sob efeito de drogas. Esley parou repentinamente quando percebeu que essa mulher estava grávida. As duas começaram a conversar animadamente sobre maternidade e Esley colocou a mão na barriga da grávida a fim de sentir o bebê. Em entrevista à CBS News, Esley disse Eu mencionei Oh, você está grávida? Ela disse Ah, sim, e colocou minha mão em seu ventre. Mãe de três, ela logo ficou preocupada com a gestação da moradora de rua. Jess reforçou a preocupação de sua esposa e incentivou a mulher a fazer o pré-natal, pois havia opções gratuitas desse serviço em Santa Rosa. O policial contou em entrevista Como muitas pessoas com quem conversei, ouvi sobre sua vida e sua história. Eu conhecia seus outros dois filhos do apartamento em que trabalhei para jovens adotivos. Quando ela começou a falar sobre eles, tive uma conexão imediata com ela, apenas por saber quem eram seus filhos maravilhosos. Passado algum tempo, Jess, dessa vez sozinho, reencontrou a mulher em uma patrulha. A sem teto logo ficou animada por vê-lo e mostrou ao policial o ultrassom de seu bebê, que mostrava que era uma menina. De acordo com o policial, desenvolvemos uma série de amizades de uma maneira estranha. Sempre que eu a via em patrulha e lidava com ela, conversávamos. Não é todo dia que você vê alguém sem teto e grávida. Foi então que os Whitens receberam uma ligação. Era plena noite de dia dos namorados de 2018 e eles estavam em uma festa. Mesmo assim, Jess atendeu a ligação. Era uma assistente social do condado telefonando do Centro Médico Kaiser para informar que sua mulher tinha dado à luz uma menina prematura de cinco meses. O policial não entendeu bem o motivo da ligação, mas a assistente social informou no telefonema que sua mulher só confiava nele e em sua esposa para cuidarem bem de sua filha. Tanto Jess quanto Wesley ficaram chocados com o contato. Rapidamente, o casal foi até o hospital e perguntou para ela se isso seria apenas temporário ou se gostaria que eles adotassem sua filha em definitivo. Jess se relembrou do momento em entrevista à KTVU. Nós perguntamos, você está nos pedindo para mantê-la para sempre? Ela disse que sim. Eu quero que você a tenha para sempre e quero que minha filha cresça em um lar amoroso e gentil. Quando ela conheceu nós dois, soube na hora que seríamos os pais. A pequena bebê encantou tanto o policial Jess que ele aceitou adotá-la e que sua esposa prontamente apoiou. Então, após alguns meses, a bebê teve alta e o casal levou a menina para casa. Coisas boas acontecem Após um processo de adoção legal que durou seis meses, o juiz Ken Noss aprovou o pedido do casal. O mais lindo momento do tribunal foi quando Jess se virou para as duas filhas e perguntou, Vocês querem que ela seja parte da família? Ao que as meninas responderam que sim. Normalmente, policiais vão ao tribunal para lidar com assuntos desagradáveis como ter que depor em algum julgamento. Por isso, todos acharam curioso quando viram Jess com sua esposa aos pulos no fórum. E não poderiam estar mais felizes. Os dois, que já eram pais de Kendall, Reese e Stella, agora também passaram a ter mais essa linda menininha em sua família, a qual batizaram de Harlow Maisie. O primeiro nome foi dado pelo casal e o segundo foi escolhido pela mãe biológica da bebê. Jess se contou em entrevista ao Good Morning America. Eu me apaixonei imediatamente. Ela é tão adorável. Ela chora se precisar de alguma coisa, obviamente, como bebês fazem. Mas assim que nós a tocamos, ela imediatamente para de chorar, pois sabe que está segura. O policial contou ainda que frequentemente vê a mãe biológica de sua filha vagando pelas ruas. Ele tentou fazê-la parar com vício, mas não é nada fácil. Entretanto, ela parece estar se abrindo mais para ajuda e Jess conseguiu levá-la algumas vezes para clínicas de habilitação e abrigos de sem-teto. Inclusive, Macy precisou também passar por um processo de desintoxicação para lutar contra os efeitos dos entorpecentes aos quais foi exposta enquanto estava no útero. Ficamos felizes por informar que a menininha está muito saudável. Esley disse ter ficado muito grata pela mulher, os ter escolhido para serem os pais de Macy, e relembrou com admiração a noite em que conheceu a mãe biológica de sua filha. Eu senti nossa filha, que eu não sabia que seria nossa, no útero. Ela amava a filha o suficiente para lhe dar uma família e ficamos muito honrados por ser essa família. O departamento de polícia de Santa Rosa também parabenizou a família por sua nova adição em um post no Facebook. O oficial Whiten, o orgulhoso pai de três meninas, abriu seu coração e sua casa para este bebê. Agora é oficial! A família disse ainda que quer continuar lutando em prol da defesa das crianças de orfanatos. Esley contou, Através de nossa experiência, temos certeza de que nenhuma dessas crianças está quebrada e de que elas não precisam ser consertadas. A única coisa que verdadeiramente precisam é de amor. A adoção salva a vida dessas crianças. Como adotar no Brasil Super curioso, o procedimento de adoção no Brasil tem algumas etapas. A primeira é procurar a vara de infância e juventude de seu município para pegar a lista de documentos que você precisará juntar. A partir daí, você precisa fazer uma petição de inscrição para adoção no próprio cartório da vara de infância. Com pré-requisito, os futuros pais adotivos precisam também ter curso de preparação psicossocial e jurídica que dura aproximadamente dois meses. Após cumprir todas essas etapas, precisam obter uma sentença favorável do juiz de que é apto para ter um filho adotivo. Uma vez com essa autorização, está na hora de encontrar uma criança ou adolescente com perfil indicado na ficha de inscrição. Ao encontrar a criança, precisam passar por um período de adaptação com passeios e visitas monitoradas e o aceite para fazer parte da família deve ser tanto dos futuros pais adotivos quanto da criança. Se todas as partes aceitarem, então a guarda provisória é formalizada e o processo de adoção dessa criança tem início. Após alguns meses, é oficializado. Infelizmente, apesar de atualmente terem cerca de 8 mil crianças aptas à adoção e 38 mil pessoas interessadas em adotar no Brasil, poucas são aquelas que efetivamente são adotadas. Isso porque a maioria dos futuros pais geralmente solicita na ficha de inscrição que a criança seja branca e menor que 4 anos de idade. Caso esse perfil geral não mude, continuaremos com crianças abandonadas no sistema. Vale ressaltar que a idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do seu estado civil. É necessário ser respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. É importante esclarecer que as normas brasileiras são bastante exigentes, o que difere de outras localidades no mundo. Mas a facilidade de adoção no exterior não pode ser encarada como totalmente positiva, pois pode gerar um mercado de tráfico infantil, especialmente no continente africano onde a burocracia é bem maior. Super curioso, se você ficou emocionado com essa linda história de adoção, veja também a mulher que se apaixonou por um mendigo e algo inesperado aconteceu. Quer saber o quê? Clique e assista! Clique e assista!